Salve amigos, eu sou o Nick Eves e estou de volta com a música 358 de 366 A música de hoje é Dora do Pearl Jam, essa música é uma homenagem ao aniversário do Eddie Vedder E também um pedido da minha amiga Mayra Então vamos lá Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room Young girl, violins, center of her own attention Mother, age loud child, tries to understand it Tries to make her proud The shades go down, it's in her head Painted room, can't deny something wrong Don't call me Dora, not fit to me The picture cat will remind me Don't call me Dora, not fit to me The picture cat will remind me Don't call me She holds her hand that holds her down She will rise the sun, she will rise the sun She will rise the sun She will rise the sun Don't call me Dora, not fit to me She will rise the sun Don't call me dirt, not fit to me, the picture cap will remind me. The shades go down, the shades go down. The shades go, the shades go, the shades go down. The shades go down, the shades go down. Então tá gente, essa foi a primeira emissão, essa música, eu perguntei, pedi pra Mayra escolher uma música hoje, o aniversário dela, e ela escolheu essa música tipo, sei lá, 8 anos atrás, tava lá na planilha, então eu toquei Dora, achei que eu já tinha tocado, mas não tinha tocado ainda. Então agora se vocês me permitem eu vou pra segunda cover, que é a que eu tava ensaiando pra tocar hoje, por causa do aniversário do Eddie Vedder. Essa música é o Let's Better, eu tinha certeza que tinha tocado também. Onde ficou visto? É a música e 60, sempre走 1,2 1,2 1,2 Once I saw him on a beach of wet sand And on the sand, I wanna leave him again On the weekend, I wish it all the way And they call and they say, I want what they say And call out again And the reason for the leave of calm No, I don't even wanna be the wetter or the boxer or the pack Oh yeah, can you see them out on the porch But they don't wait I see them around the front way And I know when I know I don't want to be honest I don't want him to be where a boxer or a bag Except for the classical music I don't want him to be where a boxer or a bag I see, I know there's something else Gonna throw me all away I see, I know there's something else But the song is back, yeah Gente, essa não vai dar não Vou tentar tocar Ah, essa aqui ó, essa aqui meu amigo dado tinha me pedido Então eu vou tocar pra ele Eu já toquei em 2012, tá? De setembro de 2012 Vamos lá Sheets of empty canvas And dirt sheets of clay The world spread out before me As her body was said All five horizons Revolt around the sun As the earth to the sun Now the air I've tasted and breathed Has taken a turn Oh, and all I thought it was Everything Oh, I know she gave me all That she wore And now my bitter hands Shaped beneath the clouds Of what was everything All the pictures have All been washed in black That shoot everything I take a walk outside I take a walk outside I'm surrounded by So many places play I can feel their laughter So why do I say So why do I say I take a walk outside I'm surrounded by I'm surrounded by Surkissed and brave I can feel their laughter So why do I say And twisted thoughts that spin I'm spinning, oh I'm spinning How big the sun can drop away And now my bitter hands Shreddle broken glass Of what was everything All the pictures have All been washed in black Tattooed everything All the love convent Turned my world to black Tattooed all I see All that I am All that I'll be Yeah Yeah All that I am Yeah 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 Eu sei que um dia você tem uma boa vida Eu sei que você tem uma star em alguém de outro lado Mas por que, por que, por que, por que pode ser, ou pode ser minha? Gente, essa foi Black do Pearl Jam, vou ter que misturar aí porque tá tarde e eu quero ir para o boteco. Uma cerveja gelando, um congelador, paz congelando. Amanhã eu tô de volta. Fui. Maíra, essa é pra você. Essa parte livre, né? É cãibra na mão. Ai, eu ainda quero tocar três moscas hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.